Na janela tô com respawn bom então eu vou já chegar aqui na só tem um jogador do time do B Então se for rush B nós já estamos um pouco comprometido É exatamente o cara falou que agora precisa de 2B grande xarope Bora meu querido E é lá mesmo ó ó a cargada Bom vamos chegar aqui ó tentar pegar os cara que passa para a esquerda primeiro aqui ó Um comendo mercado Vou ver o mercado Peguei o cara plantando Peguei plantando Peguei plantando Peguei plantando Oh peguei o cara plantando Um catch Um catch Oh tá sumido Um van Um van Um pilar Peguei o pilar Dei uma adiantada ali na movimentação pro cara achou que era esperto Eu vou no walk agora e o cara pode ter saído do fake em mim O cara só deu o fake do plant Então vamos com calma Vamos esperar ele jogar Aaaaaaaa Que delicia Como é que foi essa jogada aqui? Vou dar uma olhada lá Danilo Como é que foi essa jogada aqui? O que aconteceu nessa jogada galera? Primeiro tentei pegar os caras que iam passar pra esquerda Aí o cara passou muito rápido pro mercado e tal Depois tentei adiantar Pegar o cara do plant, que quando eu matei o cara do plant Deu tempo de eu matar ele por falta de cover dos adversários Eu consegui quebrar A tática dos caras ali e dar uma bagunçada No negócio, na birosca E aí depois foi só no sapatinho, preciso de mais tempo Pra explicar essa jogada depois Valeu Gabriel Cord, vou dar um pique agora aqui por cima As vezes tem uns caras de eagle marcando lá atrás Mas a gente briga com coisa Rato, peguei um rato aqui Oh, top meio um Mais um rato, será? Não, rato clear Ainda tem um cara lá atrás da caixa Um na esquerda e um na caixa Nossa senhora, até na caixa do meio Falezao, parabéns pro seu trabalho SK número 1 de novo Valeu Belsipad Tamo junto Pluck, você tá sentando chumbo 3 kills pra ele diga já galera Olha o que tá acontecendo Não tem medo meu amigo, matou ele Ele pode subir em cima agora, pausar e smoke matar o cara Isso, isso, isso Muito bom Muito bom Então foi, o cara meteu bala O cara meteu bala A stream está ok, não enxerga o direito Estou com o olho meio enuviado Que papo é esse, boy Bom, agora galera, se os caras forçaram Não sei como os caras vão estar de grana agora porque não dá muito pra julgar Pode ser que algum cara deles não tenha feito eco total ou não Vou começar dando uns strafes aqui Só pra ver se alguém tá vindo Ah, eu poderia ficar agachado do mirando aqui? Poderia cara, mas aí o cara pode entrar de eagle e me dar um balaço, entendeu? Assim eu minimizo a chance de ele entrar de eagle e me dar um balaço Grande o selfie, valeu pelo suízo meu querido Daqui a pouco o rato pode estar chegando, hein? Ó, C4 lá O outro volta o tapete, dentro do tapete A Agora pega só a passagem, tem que tomar cuidado Ó, um conexão Mais um ele falou Mais uma conexão, beleza, tranquilo Cheguei atrasado, mas estou por aqui Grande Durf Vader, como é que tá Jessica Jones? Bom, agora galera O cara tá lá O que acontece pessoal? Quando você é o cara da janela e começa a explodir alguma coisa no ar Você tem que vir mais rápido possível ajudar a pegar os caras já na saída E você tem um pouco de um tempo ali Grande e balzão, salve pro Isaia, gayzão Tamo junto, balzão e Isaia O que acontece? Você tem um pouco de tempo ali pra tentar quebrar um pouco a entrada E aí você tem que ficar esperto Os caras podem comer o teste subindo pra comer a cabecinha E às vezes tem que ficar esperto com conexão costas também Tem que ir de acordo com a informação Então a informação do cara foi importante me ajudar Grande Einstein Fala pro meu amigo Zack, ele não carregado Que história é essa, hein? Nossa, já morreu aqui no ar Spamado pela caverna, eu acho Aqui, ó O cara spama ele aqui, ó Ó, vou jogar uma smoke aqui, galera Lá na frente pra ela voltar pra cá, ó Deixa eu ver pra... Eu posso picar por cima aqui depois, ó Tá vendo? Ver se eu acho alguma coisa aqui Vou fazer uma flash e ver se tem alguém embaixo da janela agora, aqui, ó Rapidinho, ó Nada de conexão Hum... Deixei o cara com 30 ainda Se a minha smoke tivesse um pouquinho mais longa Ela teria sido melhor pra essa play Acabou não dando muito certo o timing da minha flash O cara acabou não ficando muito cego Provavelmente ele caiu da cadeira depois que eu banguei Grande portilho Valeu, portilho Foi um pouco arriscado essa jogada que eu fiz agora aqui Pra se dar certo Já deu a perceber, galera Que eles vieram pro domínio meio, certo? Os caras vieram dominar esse meio No primeiro round Então o que eu vou fazer nesse round agora? Eu vou fazer uma smoke no mesmo lugar que eu fiz a outra E vou chegar mirando na passagem dos caras carroça Falem, o Pelé é do CS que nunca vai envelhecer Chupa antes, manda um abraço aí Que que é isso, Grand Theft Train? Era melhor ter assistido o filme do Pelé Ó Eu vou jogar uma smoke na ligação Que é pra tirar a molotovie dos caras A grande maioria dos molotovies vai apagar E eu vou jogar uma flash por cima pra tirar o DLP deles, ó Flash por cima Já vou gravar lá, ó Vendo? Ah, smokeou, falha Não tem problema O cara passar pra cá, eu pego ele depois Ó, vendo? Que eu e tem outro na carroça aqui ainda Posso jogar, mas tem outro na carroça Carroça, tchau Tchau, 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 tchau Oh, fiquei preso no smoke Um outro B Voltei Você é weak Ele só vai para a área de underpass É, deve ter um underpass também Agora eu vou dar uma recuada Pode ter um cara aqui também Conforme o tempo vai passando O underpass pode vir Um outro no B Ele está na sala B, eu quero dizer Eu vou jogar ele quando ele passe Um no meio Um no meio Eu vou jogar ele quando ele passe Vou jogar ele quando ele passe O cara falou que vai bangar pra cima do meio Ele não bangou B-Hall correndo na cozinha, a janela, a janela, a janela, a sala de televisão Falezão, agora eu estou assistindo um miojão e comendo você Que isso, Nilvi? Hahaha, sai fora Então, o que acontece, galera? O que acontece? Quando eu fiz essa jogada aqui Eu estava um pouco vulnerável A um cara rato, mas ele demora um pouco pra chegar E se tiver correndo, eu escuto E o cara que cruza a smoke duel Mas não é todo mundo que faz isso Então, dá pra fazer essa jogada Landy! Obrigado pelo sublandy Tamo junto Então, já puni o domínio no meio dos caras agora Agora, se eu conheço bem a psicologia do Counter Strike Tá? A psicologia do Counter Strike Não vai ser meio por um bom tempo agora Tá? Se eu bem conheço a psicologia do Counter Strike Os caras vão ir pro Bombs agora Pro A, pro B Pra tentar fugir de mim Mas eu, que sou um cara esperto Vou ultacionar rápido agora Vou colocar meu time um pouco em risco Vou, mas eu sou assim mesmo Ó, vou chegar cravado aqui agora Nada mesmo Tá vendo? Não vem mais, ó Não vem mais, ó Tá vendo? Toma cuidado nesse pulo aqui, ó Sempre passa pulando aqui, que pode ter tapete Tapete tá smokado, eu vou... Tetrish, Tetrish Tetrish Nossa senhora, o cara já tinha passado, véi Eu só puxei um... Sim, eles só fumaram o Ray Caralho, moleque Caralho, moleque Tem que ter tapete Sim Não ainda Tem que ter tapete Ei, Ramp Um mais, Ramp Como eu to lesado, galera Vou deixar os caras jogarem agora Pra não me arriscar muito Então cobre o tapete aqui A minha ideia foi molotovar o tapete Pro cara não poder jogar Jogar o Molotov certinho lá dentro Pra poder pinhar a caverna Ei, House Passa correndo, Passa correndo, Passa correndo Miserável Então quando você ta aqui, galera Se você puder molotovar o tapete lá dentro certinho Tem que acertar o Molotov Que é pro cara não poder ficar picando você Você pode fazer esse pick na caverna depois Que é um pick super forte What's up, Flappy? Thank you, buddy Thank you Thanks for the message Mentira que eu não acertei esse tiro, hein Mentira, hein Mentira Quando é que vamos ficar ataca Para colocar o filho do Fox no SK? Daqui uns 15 anos Quando o filho do Fox tinha preparado Pra jogar um count Deve ser um count Cheguei um pouco atrasado na janela Perigoso esse meu pick aqui Mas beleza O cara poderia ta mirando em mim já Nada a mid de novo Vou pro B Kapler Falem Warlock safara cresceu, hein Nem assinou meu perfil Grande Kapler Cê viu, né O talento do meu Warlock Vamos pôr no mid Vou no HE Tô de olho no radar Tem mais coisa no B Sim Eu uso a mesma coisa Então, Gani Eu não vou mudar o config Por muito tempo Bom Onde já foi, né Onde já foi O que que se passa, galera O que que se passa Quando você vai dar esses Eu to saindo da janela muito rápido Tá Então Eu tenho que ficar meio que desperto Se alguém do ar Ta dando cobertura No que eu devia ta fazendo E tinha alguém fazendo cobertura Pra mim Porque ele saiu do ar e foi pro meio Com o radar é bom você olhar de vez quando Pra ver isso Esse respawn que eu to É legal pra ir tapete Aí eu vou no A house No começo Então, ó Com esse respawn aqui, galera Cê sobe com tudo aqui E faz uma pescada, ó Segundo degrau Pulou na caixa Pulou mais uma Pulou mais uma E cava lá atrás, ó Concentra a mira aqui O cara pode vir tanto colado Quanto lá atrás Vem super quieto Eu não queria beber No meio Ok, mano O cara pode vir por aqui também, entendeu E eu gosto de Depois de um tempo Abrir aqui, ó Ver se eu acho alguém Bom, não achei ninguém Acho que não vai ter ninguém aqui Oh, meu Deus Um A ramp Help! Eles estão vindo Um mid Um top mid Eu estou flanqueando Help! Help! Ei, só veio aqui Um A ramp Um A ramp Help! É verdade Um Bilo Belk Puta que pariu, moleque Dá pra ter feito mais, hein Stairs, um Um Puta que pariu, moleque Puta que pariu, moleque Puta que pariu, moleque Sneaky Obrigado pelo subseaky Nossa senhora Galera do céu Até perdi uns donate aí Porque Rapaz, missal, hein Como eu tava no tapete, galera E aí não tinha ninguém tapete, né Por azar, meu Se os caras tivessem dividido No tapete caverna Eu teria pego um tapete primeiro E aí estourou na caverna lá, meu Tentei me virar do jeito que dava Dava pra ter feito mais Mas eu falhei Tô um Jim Kings Valeu pelo sub, seu Jim Kings Boca top no meio deles Boca top no meio deles Flashzinha por cima Minha Caravou na passagem Vou esmocar a boca aqui de novo Esmocar o tapete um pouco Eles podem ir com cuidado Tentei avisar os caras que agora Que eles podem passar pro L Que de fato podem mesmo Flashzinha por cima Tentei Tentei Nada de B, eu puxei por B Cuidado, cuidado Cuidado Estou em baixo 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 Deve ter um pra minha direita Um embaixo da janela Estou em baixo Estou em baixo Estou em baixo Gira Brecks Você corre ou sóilles Cama Que isso Gira Brecks Opa Que tapeteії Eu tenho uma travada que Esse pixel é hopado Vou deixar a mira dele na entrada Porque matar pela fresta Provavelmente ele não vai Grande 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 Recover Grande Recover Comentários você tem que mandar lá na AGC meu parceiro Lá o pessoal da AGC Flappy Quando eu posso conseguir GA falling stuff nos EUA? Talvez no futuro Flappy Estamos trabalhando nisso Bom vou fazer de novo aquela pescada da ligação Apesar de que os caras estão meio sem grana Como a gente quebrou a grana deles aqui agora Deve ter um monte de tech 9 agora Se eu não estiver enganado Grande Tiburcio Valeu meu parceiro Spook do meio Velha strafe Não passou Rato nada Um top Eu to sem freio Eu to sem freio Eu to sem freio Ok Tinha outro cara na direita 3 minutos Já tinha passado um Entreguei o round Perigoso a jogada que eu fiz Perigoso Fui baitado Que vem do verbo Ser bait Eu acho que ele poderia estar em baixo Eu acho que ele poderia estar em baixo Eu não estava muito certeza De onde ele estava estava Eu tinha passado É galera Tem uma coisa no Counter Strike que é muito perigosa E eu utilizei esse round pra mostrar pra vocês Que é justamente A ganância A ganância é uma coisa perigosa Tem uma coisa Vamos Bis Que strafe Que strafe Mais um Quase Grande Faker CSGO Boa pergunta meu querido Boa pergunta Não sei te dar essa informação Quando é que vai chegar os uniformes SK Boa pergunta Mas sei que está trabalhando nisso A ganância matou o Gollum O Wintos mandou aqui no chat Exatamente cara A ganância é perigosa O que aconteceu comigo esse round E o pior Estamos tudo quebrados Tem que torcer pro backup agora ser eficiente Vamos ver se nosso time está com tudo Um Ah Ah Yes Que round mano Você tem uma equipe? Você quer joinha SK? O cara jogou demais Como é que faz jogar com alguém que não dá rage? Sei lá cara Comigo os cara não dão muito rage Talvez por eu estar jogando né Eu sei que tem uma galera meio chata de jogar junto Mas sabia né mano Obrigado Eu peguei Johnny AWP por favor Bis Obrigado Bom vou a janela de novo agora No padrão aqui velho SK Bis em Geek Gamer oficial Eu não vi meu resub Tamo junto Geek Gamer Tudo bem Bom vou smokear no meio Talvez eu pegue o cara pra... Double smoke Noz B Noz B Noz B Os caras podem subir aqui na caixa também cara Esse que é o problema Vou fazer uma jogada marota aqui ó Vamos lá B Ele está morto Vocês podem rodar na caixa? Um noz Noz Não noz Nós temos o bom mid Bombs mid Bombs mid Bombs mid Os caras entregaram a C4 Você acredita nisso velho? Ok cool Depois eu vou mostrar essa smoke pra vocês de novo 1A Sim Tem 1A 22hp Noz B 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 1B Noz B Impossível, olha o time inteiro de Echo agora por minha culpa, velho Por minha culpa, velho Esse cara fala um alto aí, velho Impossível Tanta vida, velho Risco na tela, tô com risco na tela agora Além disso, tão mesmo com risco na tela Vamos arrumar isso aqui agora Arrumei, arrumei, arrumei Clara Clara Vocês estão sabendo qual que é o meme da Clara, né Oh, nunca salve, nunca salve Vamos ganhar isso, vamos Vamos pôr no mid, meu amigo Vamos pôr no mid, eu vou pôr no mid Eu vou expandir, você vai e bota eles Vamos Mendei o cara com o chame aqui, ó Eu vou jogar uma gaia na smoke dos caras, top meio Ó, esses três aqui, ó, um mid Tirei a cara agora que ele vai matar, boa, matou Vamos lá Gorgonzocca, valeu, meu querido Top 1, meu amigo, tamo junto A smoke A smoke A smoke I'm going A, 3 Clara Hehehe Eu acho que tem um no banheiro Um Sandwich, você viu ele Alt A1 A1 Ele tem Flesh Vocês têm Flesh? Flesh E Flesh E foi o outro Quero matou ele Outro cara não conhecido 1-1 CT, eu acho O que é seu CT? De onde? Eu poderia ter ensinado que eu vi uma E pôr do balcão, ele poderia ter ido em CT Eu tenho apps Essa posição é uma... Ele tem apps Essa posição aqui é uma droga galera Em nível alto, porque o cara sempre faz isso aqui Vê você, volta e dá uma bala Então em nível baixo ela pode ser uma boa posição Mas em nível alto meu amigo, eu to ali Quando eu to ali, vou contar um segredo para vocês Fica um suador rapaz Fica um suador que eu acho que eu vou morrer sempre Não gosto muito dessa posição não Vamos lá Provavelmente é o Clássico Provavelmente é Clássico né Provavelmente é Clássico né Nada a meio Ele está quieto essa vez, não tem alguém aqui Smoling house Não, não, não Não, não, não Não, não, não Como eu fui para lá e voltei galera Já pode ter alguém no rato aqui Bom, botar B Melhor posição para você ir para dar o back B É lá atrás da sombra Passa pulando aqui Aqui atrás ó Melhor posição para você chegar Para ajudar o B Esse é o CV no meio Clássico abaixo B Dá para subir aqui no AUK Subiu aqui no AUK Dá para mirar lá em cima agora B, 1 Essa posição é super boa também Ok Uma mais Uma Rapaz, eu to cego da vista hein Poder estar correndo atrás O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? É claro Vou dar uma flechinha tabelada aqui ó O cara pode estar mirando em mim E vou subir Olha ele lá Onde que ele estava O desgraçado Tava marcando recuado aqui Bundão Bundão Passou muita gente ali hein Passou muita gente ali E eu to cego mesmo Eu falo para vocês que eu preciso usar o AUK Vocês não acreditam né Eu falo Vamos lá Vou jogar essa HE fora Para pegar uma smoke A smoke é importante para quem joga na ligação ali janela Muito importante a smoke Vou fazer a playson aqui de novo com a flecha E o Mahmood com cana? Exatamente Deve ser a Mafalda Mafalda ela tem sono pesado Desceu Três minutos Oh crap Luto Fletchou Paiu por baixo Matou o cara primeiro Acabou o gás Acabou o gás To me Acabou a gasosa Veio Vocês perceberam que essa smoke mano Ela cria uma A smoke não é parede Vocês já aprenderam isso com o nosso amigo João Vasconcelos O Phelps O cara atravessa a smoke Mas a smoke ela cria Cria Uma oportunidade de jogar Para você ali Tem futuro ele mesmo Tem muito futuro O Phelps Luloyoke Tamo junto meu querido Pessoal Eu tenho uma strat Tira 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 Alfa e BME, grande mestre, tava com saudades, valeu Alfa Obrigado meu querido, cheque van Um cacete, um cacete, um cacete, um cacete, um cacete, um cacete Um cacete, um cacete, um cacete Deedly, ta pra sair as camisetas na loja da GA Store Deedly, ta pra sair as camisetas na loja da GA Store A pessoa ta trabalhando pra fazer o material Bem compatível com o que nós utilizamos Então a pesquisa ta sendo grande pra garantir a qualidade Por isso ta demorando um pouquinho Mas pelo ultimo pd que eu tive Já encontramos a camiseta ideal Vamos continuar Luiz Caldi Olha, tem gente usando esses 240hz Mas a gente usa 144hz por enquanto Cacete Desmokei a janela Que é muito importante quando você vai em meio Valeu KGamer, tamo junto cara Pessoal ta indo pro split B Como eu sou o ultimo homem de novo Vou ficar meio que protegendo as costas aqui Pegando movimentação dual Tem um cara de Eagle lá, dois lá na verdade Sabia que ele ia aparecer, tenta dar um pre-fighter Eu não consegui Caio Murilo, valeu Caio Murilo Obrigado meu amigo Caio Murilo ta com nova de BR Mandou o inglês pra treinar o inglês Valeu Caio Então Você tem que prestar atenção galera No seu posicionamento Referente ao que o seu time ta fazendo Não foi passada a estratégia Não foi Mas você tem que entender um pouco Dos trâmites do counter strike Can I have a gun please Se ta todo mundo no catch E tem um cara no B Você é o ultimo cara no catch Você olha as costas, entendeu? E eu perdi uma doação agora Porque já vou ler Foi mal Você tem que prestar atenção, velho Se você fosse o primeiro cara no catch Você tinha que fazer a questão de abrir espaço Ser o entry killer, entendeu? Como você era Um dos ultimos Você tem a questão de fazer Olhar as costas Que é meio que a função do Lurker Vou smokear o window de novo Beira na antena, anda pra frente e solta Não tem que ficar brigando com os cara da janela Olha, mesma situação praticamente Situação semelhante Caiu alguém aqui O cara pulou da janela Alguns deles vão pegar minha AK Agora, agora, agora Agora, agora Ó, o cara ta no B Perdeu uma bomba, hein? Oh meu Deus Ele foi bench Ele vai nas apps Ele está pegando minha AK Ele tem minha AK Provavelmente ele vai subir lá Nesse do tapete esse cara, velho Ele não é apps Pillar Pillar, ta no pilar de trás aqui então Boa Foi Ele joga na pior qualidade? Pergunta do MurilloRx aqui no chat Eu jogo na 1024x768 Com quase tudo no off, cara Tá No Prata ao Global episódio número 1 Eu explico como é que eu configuro meu CS Caso alguém queira configurar igual Manda um abraço pro Guilherme Mirre Aquele gostoso Valeu Zomi Abraço Guilherme Mirre E o anti AK? Não? Ok Bom, galera Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar identificar se os caras estão jogando Avançado E tem muita gente vindo Ah, então o negócio vai bagunçar Bigode stream, valeu Os caras podem avançar aqui no começo Ah, eu vou pegar o... 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 Por que eu vou pegar o... Ah, o WP Jungle O WP Jungle Flash curta aqui, ó O WP Jungle Flash curta aqui, ó Passei pro banquinho Essa posição aqui é boa Eu tenho uma Flash dentro qualquer coisa, ó Eles não sabem que eu estou aqui Um... 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 Clutch agora, hein Um... Default 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 H do pé Strike, moleque Bom trabalho, gente Bom trabalho Obrigado Um pouco perigoso aquela posição que eu fiquei no Q-Take ali Mas por pouco que eu não fui premiado com... Com mais uma balita, velho Uma posição boa pra você ficar até... Naquele caso ali no 3x3 É um pouco exposto, né? Mas... E eu acho que você ligou seu... Vê se tava achando alguma coisa aí, Phelps Phelps, vê se tá fazendo algum download aí, tô dando uns lag aqui Deve tá achando algum game aí Bom, vou tapete agora, galera, meu time já tá entrando caverna Vou atravessar pra ajudar, ó, vou colocar a mira lá no jungle Ou cego, volto pra smoke, saio da smoke, miro de novo Não preciso descer daqui, já tem muita gente lá embaixo O cara pode subir aqui na caixa do CT Aí acabou, aí não tem o que eu fazer mais Aí não tem o que eu fazer, eu vou olhar as costas agora da base terra, porque alguém pode ter puxado o B Não, não é o caso, o cara tá jungle Knife, boys, knife, boys Knife, boys Nooooooo E assim foi, galera, venceu os mais um jogo TG TG